Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente tá com veterinário na fazenda e eu vou fazer o café da tarde e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Mas antes, olha que lindo dessa calanchoe. Eu ganhei lá do casarão floricultura de Araxá, ela veio florida, coisa mais linda, caiu as flores e agora tá cheia de botão de novo, olha isso, ela vai ficar linda. É um rosa choque. Aí eu coloco ela aqui na janela, coloco no chão, hoje eu não coloquei aí, foi as minhas suculentas, que eu não tive tempo. Mas vou fazer hoje, pessoal, um fubá de canjica, tá? E vou deixar a receita pra vocês, tá bom? Então, já tô aqui, pessoal, com alguns ingredientes na bacia, tá? Eu uso esse fubá aqui, tá? É muito bom, é um fubá bem fininho, ó. E chega, ó, a rengir, a gente ouviu o barulho dele. Sabe aqueles potinhos que vêm com massa de tomate? Aquele de plástico vermelho ou do verde? Eu coloco dois de fubá de canjica e dois de polvilho. Misturo, tá? Já até misturei um pouco, né? Eu lembrei de gravar pra vocês. Agora, eu tô esquentando o óleo. Eu venho com o óleo bem quente aqui pra escaldar isso aqui. É um copo daquele também, faltando dois dedos pra encher, tá bom, pessoal? Tô com a voz um pouco ruim, porque eu tô rouca, tá? Eu tava ruim na garganta esses dias, agora me deu um rouquidão, tem hora que falha. Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá bom? Óleo bem quente, pessoal, ó. Tá vendo? Pra poder escaldar isso aqui, tá? Ó, agora eu vou mexer. Vou colocar sal, uma colher de sal, mas o sal é a gosto, tá? E vou colocar ovos pra amolecer isso aqui, daqui a pouco. Vou deixar esfriar. Mexe bem, tá? Ó. Vou deixar esfriar. Pessoal, aqui já esfriou e eu já coloquei o meu sal. Agora eu vou vir com os ovos. Vá colocando aos poucos, tá, pessoal? Porque a quantidade de ovo aqui agora vai do tamanho do ovo que você tem, tá? Eu já vou colocar quatro aqui, ó. Vou mexer pra vocês verem, ó. Essa massa não pode ficar dura demais. Ó, vou gastar mais, tá vendo? O Felipe vai pôr... Pode pôr mais dois, Felipe. Vamos colocando aos poucos. Ó. Ó. Pode pôr mais, Felipe. Só pôr os dois. Então, aqui deu oito, né? Ó. Os oito ovos. Vai gastar mais, tá vendo? Que a massa tá dura. Pessoal, amassei bem, mas ainda não coloquei os outros dois. Põe um primeiro, Felipe. Ó. Às vezes não vai gastar, né? Nós já quebrou dois. Amassei bem pra não ficar com cheiro de ovo, tá? Sova bem essa massa. Coloquei um pano aqui pra não ficar esfregando a bacia na mesa. Ó. Massa dura. Mais um, né? Ó, não. Pode pôr. Qualquer coisa, pessoal, pode pôr um pinguinho de leite pra ajudar a amolecer. Aqui é porque hoje eu tinha bastante ovo, mas ele é feito só com ovo. Mas caso você não tem, não tem como colocar, também dá certo que eu já fiz assim, tá? Ele demora a dar o ponto, porque o fubá vai inchando, né? Ele tá cru. Ó. Mas é isso aqui, ó. Vou salvar bem agora. Agora, o Filipe tá até me ajudando a segurar a bacia de tão pesado que fica. Mas é isso aqui, ó. Eu vou enrolar pra mostrar pra vocês. A massa não pode ficar dura, porque senão ele não cresce. Eu vou mostrar pra vocês como fica bonito esse biscoito. Pessoal, eu tô achando a massa um pouco dura, tá vendo, ó? Aí, eu não quero gastar mais ovo. Eu vou pôr um pouquinho de leite pra amolecer ela, tá? Bem pouquinho mesmo. Pra dar uma amolecidinha. O importante aqui é essa massa não ficar dura. Vocês vão ver o tanto que esses biscoitos crescem. Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto demais. Eu acho esse biscoito muito bom. Agora eu acho que tá bom. Eu vou tentar enrolar. Pessoal, consertei a massa. E eu costumo fazer isso que eu lembro da minha mãe. Minha mãe sempre fazia. Então, eu venho aqui, ó. Faço uma bolinha. E faço um U. Eu ainda tô achando que ela tá meia dura. Mas vou enrolar esses aqui assim. Pra ver. Se eles vão crescer ou não. Ó. Meu forno já tá quente, tá? Pessoal, já tá aquecendo ali. Não vou falar pra vocês a temperatura do forno. Porque cada forno é de uma forma. Olha pra vocês verem que bonito. Pessoal, eu vim aqui e até assustei. Olha isso. Que tamanho. Não deixem a massa dura, tá? Vou fechar pra eles não murchar. Porque ele murcha, viu, pessoal? Ele tem que ficar bem firmezinho, tá? Senão ele murcha. Isso. Olha o barulhinho. Pessoal, já tô aqui passando um cafezinho. Olha isso. E olha aqui na janela. Que maravilha esses biscoitos. Olha isso. E tá uma delícia. Já vou mostrar pra vocês também. É... Aqui no forno. Olha lá que tamanho. Uau. Nossa, encheu a forma. É a segunda forma. A outra tá aqui, ó. Deu mais seis biscoitos. Olha isso. Essa fumacinha do café saindo assim, ó. Que delícia. Gente, a segunda forma. Olha isso aqui. Olha o tamanho desses biscoitos. Olha aqui. Maravilha. Oi, gente. Eu vim aqui finalizar com vocês. E mostrar pra vocês o tanto de biscoito que rende. E eu, mas o Felipe, a gente já comeu bastante. A gente já tomou o café da tarde. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Façam aí. Me sigam também lá no Instagram. Celiane.Mineira. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Viu, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.